Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Então hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Lembrando, mano, estamos em semana de maratona e como prometido vocês. E hoje, nesse momento, a gente vai testar nada mais nada menos que a caixinha da Gamora. Bora lá então, testar aqui a caixinha da Gamora. Temos 500 dólares, ela custa 7, vamos abrir muita dela. Vai dar pra gente abrir 30 caixas aí, velho, 10 da 70. Então vai dar pra gente abrir ali brincando ali, cara, umas 80 caixinhas da Gamora ali brincando. Vai, tipo, bora lá. Vamos ver o que vem de bom aí pra gente na caixinha da Gamora, cara. Lembrando a vocês, novos brindes estão sendo renovados aí, cara. Pode utilizar o próprio lar, eu já tô enviando os picos já. Em breve aí começam as entregas também, já entreguei uma parte esse dia. E em breve tem mais entrega aí, mano. E vai ser um triplo de brinde, guys. Mas fica esperto então, que vai ser o triplo, mano. Maratona aí, mano. Tá rolando skin nesse vídeo aqui, em todo vídeo. Quem achar aí primeiro aí, ó. Fortuna, achou a skin, vai, já vai ganhar uma skinzinha top aí, velho. Boa sorte então, mano. Lembrando que vai ser vídeo também que vai ter cote de 3 dólares, 5 dólares. Aí vai depender do vídeo que você tá assistindo. A maior parte dos vídeos de hoje vai ser skin, beleza? Bora lá então. E já serão entregues hoje mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Cadê, cadê? USP Traidor, Slate, 51 dólar. Bullet Rain, Ateri, Shapewood. Cara, não tá ruim não. Tem uma hora que tá dando ruim, uma hora que tá dando bom. Por enquanto, tá mais ou menos a caixinha da Gamora. Essas caixinhas do Guardião da Galáxia não são as melhores, já tem no site, sem dúvida. Mas também não são das piores, não. Tá bem balanceada essa caixa, eu achei, velho. Beleza? Lembrando que o código amiga aí você ganha 40% de bônus mais do que diz. Então a chance de sair no Profit nessa caixinha aqui é gigantesca, cara. Ela tá bem balanceada, cara. Vamos lá, Bullet Rain. Não é uma M4 muito bonita? Não é, mas é uma M4 que vale uma graninha, cara. Então, ó, não vou reclamar, né, velho. Ó, esse aqui vai cair leite, velho. Eu achei esse aqui bonito, esse aqui é toda preta. Mais quatro aqui. Mano, uma Navaja Slout seria interessante. Uma Woodfire nem se comenta, né, velho. A gente já pegou a Sospzinha aqui, que já tá bonita também. Mas eu quero o Profit, né. Começando com 500 ali. Pelo menos aí uns 520, vai. Ou uns 450 ali que com bônus ainda paga, né. Até 400 com bônus ainda paga. Se ele postar ali 350 com o código amiga, que seriam 4500 ali com 40% de bônus, fora o brindizão, né. Vamos ver aqui. Não, nada muito bom. Vamos continuar aí, velho. Nada muito bom, por enquanto, na caixinha da Gamora. Tirando a Usk, né. Essa Usk aqui é muito bonita, até traidor. Arlok, Simigator, não. Mais quatro. O que vem agora? Luvinha, luvinha. Faca, 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 faca. Luva, faca. Caralho, buguei, buguei, buguei. Calma. Vem a faquinha que eu pedi na Vais de Slout. É insano, mano. A caixinha da Gamora tá goita. Até buguei, mano. Até buguei, velho. Vamos ver o que vem agora pra gente. Vem a luva, vem a luva agora. Já peguei uma faca e vem a luva agora. Vai, bora lá, bora lá. Não. Vai, modo rápido, luva. Não vai ver uma Sagar Rush. Não tá ruim, não, cara. Cara, mesmo com essa faca, eu não sei se chegou nos 500 dólares, mas vai ficar perto ali, ó. A porcentagem era bem baixinha, tinha que possível ganhar, cara. Pode. Tá, não quer nem ver se daqui deu ruim. Vou pegar aqui, ó, uma faca de 100 dólares. Channel Daggerzinha, 3 dólares. Eu confio, mano. 2% eu confio, cara. Eu confio, eu confio. Passou. Cara, comecei um 500, estamos com 564. Profitaço na caixinha da Gamora aí. Faz o seguinte, estamos fazendo um contratinho com tudo que é 2 dólares aqui, ó. Só com só 2 dólares. O resto a gente deixa, beleza. A chance de eu tomar um prejuizinho é grande? É grande. O contrato sempre dá ruim. Às vezes dá bom, mas a maior chance de dar ruim. Não recomendo fazer contrato. Lembrando. Vamos ver aqui. Ah, 25 dólares. Vamos ver. 19 dólares. Interessante. 2, 2, 2. Vamos ver aqui, ó. 17 dólares. 10 dólares. Vamos ver aqui, mano. 2, 2, 2, 2. Não, vamos tirar isso daqui. 1, 2, 2, 1. Deixa eu ver. 3, vai. Bora lá, 20 dólares. E veio pra gente 15. Tá. Nada muito legal. Esse é o escarinho. Eu dou uma faquinha legal. Duas faquinhas escarinhas eu dou pouco. Vamos ver, vamos ver. 21 dolinho, vai. 21 dolinho. Vem 50, 50, 25. Profit. Eu profite. Só a Teles, vai. Só a Teles no contratinho agora. Vai dar um contrato caro esses a Teles aqui, mano. 26 dólares no contrato. Pesado. Uma faca? 17. Prefites. Só a casinha no contrato agora, guys. Pode ver que eu tava no Profit. Eu tô arriscando. Se eu ficar no Prefites, é totalmente mesmo. Porque eu tô metendo um louco, ó. 27 dólares no contrato e... Caralho, ganhei uma nova Eagle. Essa Eagle é linda. Mano, essa Eagle é barata pro valor dela. Pra coisa dela aí. Pra ela ser bonita assim, velho. Tá bom, gostei. Tá barato. Tá barato. Vai. 54 dólares no contrato. Pode vir 200. E veio 65 com a faquinha. Ó. Não sei, mano. Se a gente tá no Prefites, no Profit, a gente não tá. Mas... Tá bom. 20 dólares no contratinho. Veio pra gente. E o último contrato. Veio 24. Beleza. 500 e... É. Perdemos 40 dólares nos contratos. Contrato nunca dá muito bom, né? Mas tá bom, vai. Tá bom, vai. 24 dólares aqui. Vamos tentar transformar em 50. Vai. Arriscado? É arriscado. Mas... Vai que vem, né? Uma... Cara, uma Bloodsport aqui da vida. Uma Bloodsport é bonita. 25%. Ai, perdemos. Hum... Aí... Aí é prejuízo. Mano, se eu for arriscar, mesmo que eu perco um pouco, eu vou tentar ganhar alguma coisa mais bonita, porque tem umas skins aqui. Meu Deus do céu. Não dá... Até dó de ter, tá ligado? Reserve de Cobalt aqui. Nossa, tamo com azar no upgrade, mano. Ó, tamo arriscando. Beleza. Depois, se tá 350, ali tem 500, então a gente tá arriscando bônus, tá ligado? É dinheiro, é dinheiro, mas tamo arriscando. O certo é você tirar tudo e depois você vende, troca, tá ligado? Nunca arriscar isso, não. Vamos ver... Tá, agora foi um... Beleza, ganhamos, recuperamos uma que a gente perdeu. Recuperamos ali um pouquinho. Cara, na moral, tenho duas Rusts dessas. A Rusts eu vou deixar porque é muito bonita. Essa MP7 é de 25 dólares, ninguém merece uma MP7 de 25 dólares, né, mano? Olha, essa Redline aqui, ó. Vai, Redline, pra finalizar. Redlinezinho. E veio. Beleza, mano. E é isso, manos, então. Profitão hoje aí no CSGO.net, na caixa da Gamora.